O planejamento do Vasco para 2023 é uma das prioridades da diretoria. O gigante da colina tratou de alterar o comando técnico da equipe logo após a confirmação do retorno à elite do futebol nacional, quando Jorginho foi demitido mesmo com vitória contra o Ituano, na rodada final da Série B. Ainda atrás de um novo treinador para dirigir a equipe, o time carioca pode ter escolhido um velho conhecido da torcida do Flamengo. Depois da negativa sofrida por Vosvoda, os vascaínos voltaram para a estaca zero na procura do comandante da equipe. O fã de futebol é parte essencial no processo de captação de novo treinadores, principalmente para mostrar à diretoria a aceitação que possíveis futuros profissionais têm com as arquibancadas de São Januário. Pensando nisso, a 777 partners pode trazer um reforço que agrada a parte da torcida, Miguel Ângel Ramírez. Segundo a apuração do torcedores.com, o técnico espanhol estaria negociando diretamente com representantes do clube carioca após ruídos entre seus empresários. Miguel Ângel Ramírez ficou popular no continente após ganhar a Copa Sul-Americana com o Independiente de Del Valle em 2019. Na Libertadores seguinte, o time equatoriano chegou a vencer o Flamengo por 5 a 0, dentro de casa. Apesar de ainda não existir um acordo financeiro, o portal Torcedores.com indica que o valor do salário giraria em torno de 540 mil reais por mês. No Brasil, o profissional teve curta passagem pelo Internacional de Porto Alegre, com 11 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Já no seu último trabalho, com o Charlotte FC, Estados Unidos, Miguel Ângel Ramírez ganhou 7 jogos, empatou 1 e perdeu 9. E aí 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 E aí